Item de número 10, processo 48500-005363-2016, dígito 01. Resultado da audiência pública número 4 de 2017, instaurada com vistas a colher subsídios e informações adicionais para atualização dos submódulos 4.4 e 4.4a dos procedimentos de regulação tarifária, PRO-RET, demais componentes financeiros, e definição do tratamento tarifário da previsão do risco hidrológico de que trata o despacho número 498 de 2017. Relator, diretor José Jurosa Júnior. Em 4 de 2017, quando o encerramento da P9116, que estabeleceu as faixas de acionamento e adicionais de bandeiras tarifárias para 2017, e escolegiado nos termos de despacho 498, determinou a instalação de nova P para debater com os agentes propostas de que parte dos custos associados ao risco hidrológico, definido nos termos do submódulo 6.8 do PRO-RET, fosse considerada no processo tarifário como componente financeiro. Assim, no período de 16 de 2 a 10 de 3 a 17, foi realizada a P417 com a finalidade de obter subsídio para o tratamento tarifário da previsão do risco hidrológico, na qual foi disponibilizada a nota taxa 10 da SGT. Em 22 do 5 a 17, a SGT apresentou a proposta final de aprimoramento do submódulo 4.4 e 4.4 A do PRO-RET e definir o tratamento tarifário de previsão do risco hidrológico após a análise das contribuições recebidas na P417. É o relatório e aqui temos também uma apresentação que o Felipe vai fazer. Bom dia. Bom, esse processo trata da regulamentação, nessa segunda fase, da regulamentação da previsão do risco hidrológico. A P0417 é um produto da P9116 que definiu as faixas de acionamento e os adicionais de bandeira. No decorrer da P91, nós identificamos que os custos relacionados ao risco hidrológico estavam muito significativos. E eles deixaram de ser um custo extraordinário e passaram a fazer parte da base de despesas das distribuidoras. Então, inclusive, esse custo ocorre, inclusive, em bandeira verde. Então, ele é coberto por bandeira e ele não tinha cobertura tarifária nos processos. Então, as distribuidoras tinham cobertura para contrato por disponibilidade, para IR, exceto para risco hidrológico. Então, a título aqui de informação, o montante do risco contabilizado na conta Bandeiras em 2016 foi na ordem de 4,3 bi. E as distribuidoras arcaram com esse custo e sem cobertura. E em janeiro de 2017, a CCE, aliás, entre janeiro a abril de 2017, o risco hidrológico apurado já está em 1,5 bi. Então, se a gente considerar uma proporção, ele vai ficar muito próximo a uns 5 bilhões, mais ou menos. Então, a proposta inicial na P04 de 2017, a gente dá uma cobertura de 50% do limite da bandeira verde para o risco hidrológico. E por que 50% e não 100%? Porque em cenários de bandeira, as distribuidoras possuem outros excedentes. Por exemplo, ela tem uma cobertura tarifária para contrato por disponibilidade superior ao custo que ela está tendo. Então, nesse sentido, não há necessidade de dar 100% da cobertura. E no processo tarifário seguinte, essa previsão é revertida e é confrontada com o valor efetivamente realizado. Aqui, eu só diferenciar, porque o risco hidrológico, ele é composto pelos contratos de cotas, Itaipu e repactuadas. Cotas e Itaipu, ele é calculado com base na energia alocada para cada distribuidora. E repactuada é com base no mercado. Isso está definido na CCE, nas regras de comercialização. Então, o que a gente está fazendo aqui no cálculo da previsão, nós não estamos inovando, nós estamos simplesmente pegando o mecanismo que já é feito na CCE e apurando para dar uma previsão para os próximos 12 meses. Esse ponto é importante, porque durante a AP, a principal contribuição foi no sentido de alterar esse mecanismo e, em vez de dar a alocação desse custo pelo mercado, dá pelos contratos. Porém, se a gente fizesse isso, ele fica de estoa do que efetivamente ocorre na CCE. Então, em virtude disso, a recomendação é que se mantenha a proposta inicial para os três itens. É isso. Obrigado, Felipe. E mesmo estando de férias, aí aqui contribui. Procuradoria. Bom, a questão também aqui está relacionada com a competência regulatória da ANEL, do artigo 3º, 19, da Lei nº 9.42796. Também foi observado o rito preconizado pelo artigo 4º, para o 3º da mesma lei. Então, nesse contexto, a Procuradoria opina que a matéria está em condições de ser deliberada pela diretoria. Senhores diretores, da mesma forma daquele item anterior, com a abertura e a apresentação, eu acho que, principalmente nesse caso, é bem mais simples. Eu não gostaria de tomar o tempo dos senhores lendo tudo que foi já explanado. Então, eu passo direto ao dispositivo de voto que, em fácil, exposto, considerando que, com o processo inteiro, quero voto por encerrar a audiência por o número 4 de 2017, realizado no período 16 de fevereiro de 17 de março de 2017, e homologar a atualização do submodo 4.4 e 4.4-A do PRORET, demais componentes financeiros, conforme o minuto anexo, de modo a regulamentar o componente financeiro da previsão de risco hidrológico tarifário. Até porque o que foi feito é uma introdução de fórmulas, e a gente ficar lendo fórmulas, eu acho que não vale muito a pena. É o voto. Tenho só uma observação quanto ao mérito desse processo, é que a forma como deve ter conduzido a instrução sugere que seja repassado, já no processo tarifário, 50% do valor do risco hidrológico. É só uma questão que eu sucomito à avaliação, que não seja obrigatório, que seja possível, ou seja, a ANEL poderá passar. Então, isso depende das previsões de PLD, isso depende do aniversário da tarifária da concessionária, e que, assim, caso a concessionária tenha intenção, identifique algum prejuízo, aí seria financeiro apenas, que o econômico é garantido no seu caixa, ela pode exercer a opção e receber, sim, os 50%. Entretanto, em situações especiais, não haveria essa necessidade, ou seja, a concessionária não poderia ter o direito, ou a prerrogativa de não receber, e não ser isso compulsório. Você acha que alguém não vai exercer? Tem casos reais que sim. Ah, é? Para mim, isso é novidade. Mas, assim, está claro, é uma possibilidade, é uma prerrogativa e ela pode receber para equilibrar seus financeiros. Entretanto, que não seja compulsória, ela tenha o direito de uma vez uma vez opinando, não necessariamente tem esse obrigatoriamente imposto na tarifa. E, como eu disse, isso depende muito do tempo do aniversário, a condição pode mudar. De toda forma, a gente fixa a tarifa sempre teto, ele pode dar o desconto. Diferente dele não aceitar esse desconto nos outros itens, é porque nos outros itens ele perde mesmo. E, como isso é só financeiro, se ele não ganhar, apura no financeiro e vai para o outro ano. Então, tem que ficar claro que, caso ele não aplique, que isso não vai ser descontado. É só uma mudança na regra, coloca apoderar. O inconveniente, talvez, é incerteza, porque eu acho que fica muito arbitrário, naquele caso, você vai colocar, não colocar. E, assim, tem uma outra vantagem, não obstante a questão que você levanta, é de que é ter o sinal de preço correto. até claro, que se não tiver uma previsão de GSF, não vai se, risco hidrológico, não vai se colocar. Ou seja, se você disser o comportamento aí da questão do risco hidrológico aponta para um valor desprezível ou nem a existência dele, não se coloca nada, evidente. Aqui é a previsão de colocar, caso exista. E que eu acho que é um avanço importante, aí é um comentário de ordem geral, no esforço que a ANEL tem feito de fato alcançar a neutralidade dos itens da parcela A. Porque, como nós discutimos nos processos tarifários, especialmente lá da Eletropaulo, que a tal parcela B é pouco representativa no custo-valor da tarifa. Qualquer perturbação na parcela A, eles arranjam a parcela B de uma maneira importante. Agora, claro que não há nenhuma objeção, como, aliás, a gente fez em casos excepcionais, não só para o risco hidrológico, mas qualquer outro item. Se a concessionária fizer um pleito para deslocar algum efeito, caso a caso, pode ser analisado. Eu só fico em dúvida se vale a pena colocar isso na medida em que isso pode gerar uma certa falta de uniformidade no processo, talvez não valha isso. Eu acho que isso que você colocou é o mais importante, que a empresa pode pleitear e não colocar. Que nem ela pode pleitear e deferir um eventual efeito financeiro, da mesma forma, eu acho que ela pode pleitear. Se for o caso, não aplique para mim que eu não necessito que seja aplicado. Eu acho melhor do que deixar essa incerteza. Não sei. Eu também, André, essa preocupação que você fala, que talvez seja bem residual, pode ser caso muito esporádico, muito específico, talvez possa ficar reservado para essa prerrogativa que sempre a empresa tem. Dizer, olha, eu quero não quero diferir, quero deslocar isso aqui, mas, assim, eu acho que a perspectiva do sinal de preço é importante. Aliás, todo o esforço que a gente tem feito e até para ser coerente, porque a própria bandeira foi o esforço de fazer o bom sinal de preço. Como eles colocaram, como a bandeira verde não tem o risco hidrológico, mas não tem a precificação do processo tarifário, eu acho que aqui é um aperfeiçoamento. O Davi queria fazer uma observação. Só um comentário, que se a empresa pedir para não incluir, esse custo tem a natureza de previsão, ele está antecipando alguma coisa que pode acontecer. Geralmente, quando a empresa pede deferimento, ela fica com o direito resguardado para o próximo processo tarifário. Nesse caso, não, ele abre mão e aí, caso o custo se verifique, ele vai ter direito a receber na CVA. Mas, Davi, o procedimento, conforme o Felipe explicou, tem um ajuste que é feito, que a gente pode errar na previsão. Então, se não considerar nada, ele tem direito ao financeiro. Ele tem direito a CVA. Davi, a parcela não está sendo removida por isso, isso é para facilitar. Se a empresa diz que não quer, não precisa da previsão, porque, no caso concreto, a minha tarifa já está dando 18%. Então, não quero isso, porque é pior, eu prefiro deixar para frente. Vai que não realiza, mas a gente vai considerar o financeiro, independente de considerar a nova previsão. Aqui é mais fácil do que no diferimento. Eu concordo com tudo que você está falando, eu só estou dizendo o seguinte, ele abriu mão de uma previsão de R$ 100 milhões, no processo seguinte, ele não vai ter direito a receber aqueles R$ 100 milhões, ele tem direito a receber o custo que se realizou. gastou R$ 50 milhões, R$ 50 milhões, é o realizado. Mas ele só teria direito ao realizado mesmo, a questão é que teria um ajuste talvez negativo, talvez positivo um pouquinho, e aí vai ser ou zero ou positivo muitão. Claro, eu acho que todos nós estamos compreendendo da mesma forma, a diferença é que, ao invés dele comparar lá na frente o real com o previsto, compara o real com zero. O previsto foi zero, não é isso? É isso que você está dizendo, não é? Perfeito. Viu, André? Talvez, então, fosse melhor deixar assim, claro, sempre a prerrogativa, se o agente assim desejar, ele pode pleitear, não incluir a previsão. Eu acho que está em aberto, mas eu acho que a norma no processo de trabalho, talvez fosse melhor que ela fosse mais, mesmo, enfim, como regra, não como possibilidade. Ok? Então, em votação, eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Eu queria aprofundar um pouquinho, até explorar aqui o objeto da discussão, até uma redação de um voto, mesmo reconhecendo aí o esforço do Felipe vir em suas férias fazer a tentação oral, mas eu vou pedir vista. Ok, com a vista, então, do diretor André, próximo. O que é o que é? O que é? O que é isso?